Depois de serem interrogados pelo juiz Sérgio Moro, o ex-governador Sérgio Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, voltaram ao Rio de Janeiro. No depoimento, a estratégia de Cabral foi clara, tentar inocentar a mulher e admitir apenas o crime de Caixa 2 para reduzir a pena. Sérgio Cabral e Adriana Anselmo saíram de Curitiba e desembarcaram no Rio de Janeiro durante a tarde. Ele voltou ao presídio, ela, para casa, no Leblon. Ontem, os dois prestaram depoimento ao juiz Sérgio Moro. O ex-governador negou receber propinas na construção do complexo petroquímico do Rio, mas ele não se preocupou em esconder outro crime, o Caixa 2. Esse é um fato que hoje é dito e reafirmado. A questão do Caixa 2, eu não posso negar que houve o uso de Caixa 2 e houve o uso de sobras de campanha de recursos. Quando Moro perguntou a origem do dinheiro do Caixa 2, Cabral desconversou. De onde vieram esses recursos? Que empresas? De onde veio essa sobra de campanha? Excelência, acho que não tem a ver com o tema aqui em questão. A versão de Cabral é diferente do que diz o Ministério Público Federal, que o acusa de receber subornos de quase 3 milhões de reais. A suspeita é que o dinheiro bancava a vida de luxo da família. Segundo uma antiga assessora dele, Sônia Batista, os gastos chegavam a 100 mil reais por mês. Na defesa, durante os depoimentos, o casal optou em dizer que Adriana nunca soube que os recursos eram ilegais. A senhora, sabendo que o salário dele era por volta de 20 mil reais, não questionou a origem desses recursos? Não questionei, minha absoluta confiança no que ele estava dizendo era verdade. Então, o que ele falasse, eu acreditava e não questionava? No que se refere a isso, eu acreditei. Ele não questionou em nenhum momento? Conversamos um pouco sobre isso e ele dizia que eram recursos lícitos e eu acreditei, meu marido. A confissão do uso de caixa 2 pode estar ligada a uma estratégia de defesa para tentar reduzir a pena. Funciona mais ou menos assim. Diante das provas de dinheiro ilegal, o acusado escolhe admitir um crime com punição menor. Cabral não é o único suspeito da Lava Jato a usar esse argumento. A maioria dos políticos investigados diz a mesma coisa. Se não há defesa possível, a confissão sempre é benéfica, pois ela reduz a pena em um sexto. E se a pessoa responde só por caixa 2, essa redução pode ser bastante significativa e gerar prescrição. Mas o jurista não acredita que os políticos vão convencer a justiça com essa estratégia. Na prática, normalmente, o crime de caixa 2 está associado à corrupção. Ou está associado à lavagem de dinheiro, ou está associado ao crime de falsidade ideológica. Então, nós estaríamos, na verdade, tratando de crimes da justiça comum e não da justiça eleitoral.